A CIDADE NO BRASIL 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 na definição daquilo que a arte contemporânea vai sendo. Estou a falar de um contexto onde há uma série de pessoas que se situam, de uma maneira ou de outra, e que têm um interesse claro naquilo que diz respeito à arte contemporânea. E têm um interesse enquanto agentes que se movem neste contexto. E há um interesse de posicionamento neste contexto e de reconhecimento neste contexto. São interesses associados, interesses inerentes ao facto de estarem envolvidos no jogo do mundo da arte. E se eu quiser ser um bocado redutor, mas na realidade não tanto quanto isso, aquilo que em última instância está em jogo no jogo da arte é a reputação, é o prestígio, é o reconhecimento. É pela apropriação desse recurso escasso e distribuído de uma forma muito desigual que os diferentes agentes agem. E, portanto, eu não estou a falar dos portugueses em geral ou das pessoas que veem exposições em geral. Eu estou a falar, neste caso, muito concretamente, das pessoas que se situam no contexto da arte. Sejam artistas, sejam críticos, sejam galeristas, sejam colecionadores, seja um público iniciado e que cultiva constantemente a sua relação com a arte, frequentando exposições, estando de alguma maneira inserida no contexto, através de relações com artistas ou outro tipo de agentes e de conversas também que se têm informalmente sobre as coisas que interessam a estas diferentes espécies, que interessam aos seres que vivem neste aquário, não é? Não interessam as outras pessoas. E, portanto, estou a falar destas pessoas. E, falando destas pessoas, eu constato, e tenho vindo a constatar ao longo dos anos, que nós vivemos numa situação, em termos subjetivos, portanto, eu estou a falar de mentalidades e de atitudes e de valores, que se projetam na relação que temos com o chamado contexto internacional. E, desse ponto de vista, nós temos um problema muito sério. É que, por um lado, somos... Nós temos, para já... A questão da nossa relação com o exterior, com a cena internacional, é fonte de enormes ansiedades. Nós achamos que temos pouca visibilidade na cena internacional, que estamos muito prejudicados pela nossa situação geograficamente periférica ou semi-periférica, que... E há essa aspiração constante de reconhecimento lá fora. Isto é uma coisa que está inscrita na cabeça das pessoas, da maior parte das pessoas. Há uma relação muito complexada com o contexto internacional. E muito ansiosa. Isto, depois, tem toda uma história. Isto tem diferentes tipos de manifestação, ou de manifestações. E nós achamos que somos muito abertos. E eu diria até muito cosmopolitas. E, na realidade, nós temos um sentimento de pertença a um contexto, a uma paisagem, muito mais vastos do que só este pequeno retângulo. Este pequeno retângulo não é sequer este pequeno retângulo, porque o contexto artístico em Portugal é Lisboa, Porto e um bocadinho, e só um bocadinho Coimbra. O resto é, de facto, paisagem, infelizmente. Isto é outra discussão que tem a ver com políticas culturais, entre outras coisas, mas que têm a ver sobretudo com políticas culturais e com a desertificação do país, por exemplo, no que a arte contemporânea diz respeito. E depois vão aparecendo umas andorinhas fora destes centros, fora desta macrocefalia, que são exceções à regra e que não fazem a primavera, não é? São umas andorinhas. Não há irrigação do país em termos de arte contemporânea. Por outro lado, para nós, a cena internacional, sem querer caricaturar e amesquinhar a questão, é Nova Iorque, Londres e Berlim. E as viagens que nós fazemos também, porque a maior parte das pessoas não têm os recursos e as oportunidades para viajar frequentemente, as viagens que se fazem é Lisboa, Nova Iorque e Berlim. Quando eu falo com as pessoas do meio, é pá, vou a Londres, fantasma, olha, tive uma semana em Nova Iorque, é Nova Iorque, Lisboa e Berlim. E, portanto, isto quer dizer que nós, enquanto semiperiferia, nos relacionamos com determinadas coisas do chamado contexto internacional. Relacionamos com o mainstream. E não olhamos para outras coisas. E achamos que tudo o resto não tem muito interesse. O achar é um achar inconsciente. Descartamos, desqualificamos, desinteressamos, somos relativamente indiferentes a muita coisa que não assenta, ou numa lógica de escolhas muito direcionada, e às vezes um bocado obtusa, ou nesta espécie de vago cosmopolitismo que nos faz olhar ansiosamente para esse centro simbólico e até geográfico, onde nós queremos ser reconhecidos, com o qual nós nos sentimos identificados. Não vamos a lado nenhum com esta atitude. E, portanto, há aqui uma esquizofrenia, e a minha questão, que é uma questão política que está imiscuída, está completamente entranhada, para dizer melhor, naquilo que eu tenho vindo a tentar fazer, onde a cultura já tem a ver imenso com isso. Que é como é que nós, como semiperiferia, temos direito ou legitimidade para reivindicar um lugar no contexto internacional quando nós não olhamos para outros contextos semiperiféricos, ou periféricos, ou menos centrais. Eu estou a falar disto não apenas em termos geográficos, mas em termos também simbólicos. Porque o centro não é só uma questão de geografia, é uma questão simbólica. Hoje em dia os artistas viajam. Hoje em dia as exposições acontecem nos mais diferentes sítios. Portanto, eu não estou a dizer que o centro simbólico coincide com o centro geográfico, Nova Iorque, Londres e Berlim, para simplificar, digamos, esta discussão. Esta discussão é complexa, mas retratando a questão, eu colocaria a questão nestes termos. A minha esperança é que pela insistência em determinados critérios e linhas de programação e de proposição, a programação da cultura geste tenha consequências sobre o contexto, sobre a relação que no contexto se tem com a arte contemporânea. E que, simultaneamente, e não menos importante do que isso, que tenha consequências na relação com a arte contemporânea, junto do público que vai ver as exposições e que tem a experiência das obras. Não há aqui uma prioridade de atingir o contexto relativamente a um outro objectivo, de atingir um público que não está aprisionado neste jardim zoológico em que nós estamos enfiados, que é o mundo da arte, que é o contexto da arte. E, ao contrário do que muitas vezes se pensa, tem fronteiras. Tem fronteiras físicas, os espaços onde se apresenta a arte, mas tem fronteiras simbólicas e tem fronteiras sociais. Agora, os resultados dependem do ponto de vista que se tem sobre eles. São gratificantes no sentido de a cultura geste estar a dar um contributo, do meu ponto de vista, muito importante, para alargar os horizontes de recessão da arte contemporânea aqui. E, quando eu digo de recessão, quer dizer o que já disse antes, de relação com a arte contemporânea aqui. É uma programação aqui e para aqui. Não é uma programação para impressionar o estrangeiro e para impressionar o contexto artístico internacional. Agora, temos tido alguns resultados muito interessantes do ponto de vista de impressionar certas pessoas e certos círculos de relações e certos segmentos do contexto internacional. mas isso é, digamos, um bónus. E não é só um bónus. É fundamental para credibilizar a cultura geste num contexto onde há recursos, ou seja, prestígio e relações que são condição sine qua non para eu fazer chegar e a cultura geste fazer chegar o projeto onde queremos. Um dos problemas em Portugal é que se avaliam os projetos. Passado um ano, já se está a dar-se sentenças de morte ou já se está a opinar de uma forma absolutamente categórica como se tivesse consciência e noção do que é que é o projeto. Um projeto não se constrói num ano. Claro. A minha programação começou há quatro anos e meio. E neste contexto, um projeto como aquele que nós temos na cabeça e estamos a tentar pôr em prática, não se constrói em cinco anos. Se calhar constrói-se em dez. Se calhar. Não quer dizer que eu vá ficar cá dez anos. Isso depende das circunstâncias da vida e depende de maturarem durante tanto tempo. Ou se calhar depende de eu conseguir aqui aguentar-me, em termos subjetivos e psicológicos, tanto tempo. Depende das circunstâncias da vida, depende dos acidentes felizes ou infelizes da vida, depende de uma série de coisas. Mas aqui é preciso mais tempo. E por isso eu falava de água mole em pedra dura. Aqui... Mas acho que estamos a dar um contributo, eu acho, muito importante para alargar os horizontes de recessão, de perceção da arte contemporânea. com uma enorme liberdade, sem estarmos, por exemplo, condicionados por um milímetro que seja, com um cálculo do público que aflui às exposições, sem estarmos minimamente condicionados ao programarmos, por querer ir ao encontro, ou sentir necessidade de ir ao encontro das expectativas formadas pelo público existente e pelo público potencial da arte contemporânea. Uma questão é como é que nós nos posicionamos no contexto da divulgação da arte contemporânea em Portugal. Esse contexto tem uma história. E eu falava de quão recente é o circuito institucional em Portugal. basicamente ele se estrutura perto de meados dos anos 90, ainda na primeira metade dos anos 90, 93, 94, com o aparecimento do CCB, do Museu do Ocheado e da Cultura Geste, que se vem juntar à Casa de Serralvos e ao Centro da Arte Moderna, sendo que depois o Museu do Ocheado inicia um novo ciclo em 1997, que vem a ter o seu culminar com a abertura do Museu em 1999. Estamos a falar de um contexto muito recente. E durante vários anos, entre parênteses, eu entrei na Cultura Geste em meados de 2004, e a programação que eu tenho vindo a cozinhar teve início em janeiro de 2006. Em 2004, era para mim evidente que o circuito institucional estava a apostar, sobretudo, em artistas muito consagrados. e isso foi absolutamente vital para nos permitir ter uma experiência em primeira mão, uma experiência direta do trabalho de um sem número de artistas muito importantes, e que é importante conhecer, não apenas de bonecos ou de revistas e catálogos, mas pela experiência direta dos trabalhos. Mas havia um imenso vazio no que dizia respeito e ainda diz respeito à apresentação de artistas com percursos menos afirmados, com carreiras menos consagradas, artistas menos conhecidos em suma, o que não quer dizer que sejam artistas desconhecidos e não quer dizer que não tenham carreiras muito dinâmicas. Lembro-me, quando aqui cheguei, disse várias coisas, e uma das coisas que disse foi a Cultura Geste tem uma oportunidade que me parece valiosa de contribuir para, não digo preencher esta lacuna, porque são precisos outros inputs, para além dos inputs de uma instituição apenas, mas para, digamos, comatar em parte, na medida do possível, esta lacuna. E justamente apostar não nesses nomes mais consagrados, por exemplo, Gary Hill, Tony Osler, Cindy Sherman, do CCB. Luís Bourgeois, por exemplo. Para dar um exemplo. E eu não estou aqui a fazer hierarquias nem dizer que umas coisas são melhores ou mais importantes do que outras. Estou a dizer que é saudável para a diversidade do contexto e para uma relação tão complexa e rica quanto possível com a arte contemporânea aqui em Portugal que não exista esse buraco negro. E uma das coisas que me interessou foi justamente propor momentos positivos após momentos positivos artistas que a maior parte das pessoas, às vezes, quase toda a gente. Não sei se alguma vez toda a gente, imagino que um artista como o Vila Moura Beck era toda a gente aqui em Portugal, não conhecia. Ou seja, propor um espaço de descoberta permanente que tem a ver com aquilo que eu falava atrás de alargamento, expansão, desobstrução do horizonte de recepção e de percepção da arte contemporânea em Portugal. E tem a ver com um pensamento político sobre o que é que significa trabalhar aqui enquanto curador. E aqui não é só no contexto português, é eu a trabalhar numa instituição com determinados recursos e possibilidades. E o que é que significa estar na semi-periferia? O que é que isso significa? Quais são os constrangimentos? Quais são as possibilidades? E qual é a capacidade de nós nos produzirmos, enquanto contexto, de uma forma autónoma, relativamente autónoma, bem entendido, mas de uma forma autónoma, e não estarmos a ser produzidos pelo contexto internacional. Não sermos uma caixa de ressonância do que é validado nos centros artísticos. Não sermos um mero, um participante passivo nas dinâmicas que constroem o contexto internacional, mas participarmos ativamente e em tempo real. E, portanto, há um pensamento que eu estou a traduzir de uma forma relativamente rápida, por detrás do tipo de escolhas que eu tenho vindo a fazer. Isto tem uma implicação da qual eu estava muito consciente e sobre a qual eu também falei nessa primeira conversa, que foi uma conversa muito engraçada com o Miguel Lobantunes. Quando não nos conhecíamos e quando ele me convida de viva voz para assumir a função de programador de artes visuais aqui na Cultura Geste, de curador do programa de artes visuais na Cultura Geste, eu disse que me interessava desconectar as escolhas e as lógicas da programação do fator da reputação. que me interessava, e por isso não há o Project Room aqui na Cultura Geste para o artista jovem ou para o artista menos conhecido, que me interessava que a alocação dos recursos entenda-se, em termos muito simples, dinheiro e espaço expositivo. Sim? Miguel, é só para dizer que está tudo. Fiz. Obrigado, bom fim de semana. que me interessava muito que não se atribuíssem os recursos em função da reputação. Que não se atribuísse mais espaço a um artista porque é mais conhecido. Que não se atribuísse mais dinheiro a um projeto porque é um projeto de um artista mais consagrado ou mais conhecido. Que a alocação dos recursos entenda-se, repito, dinheiro e espaço expositivo, e também a publicação, o tipo de publicação que se faz, que se atribuíssem esses recursos em função do projeto que eu e o artista entendíamos que queríamos, que desejávamos concretizar. Sem querer parecer pomposo e pertencioso, mas assumindo que o vou ser, o que estamos a fazer, como cada instituição deve fazer, da maneira que entende, é serviço público. Eu acho que estamos a fazer excelente serviço público ao proporcionar constantemente um espaço de descoberta destes artistas, que segundo as leis da probabilidade, na maior parte dos casos, na grande e esmagadora maioria dos casos, nunca meteriam os pés no contexto português. E que fazem no contexto português aquilo que não estão a fazer noutros contextos onde já estão em processo de consagração, em alguns casos, ou vêm a ter mesmo carreiras muito bem sucedidas. Mas fazem em Lisboa, e fazem em Lisboa de maneira diferente. Não são projetos expositivos tirados da cartola de um momento para o outro, ou feitos em cima do joelho. São projetos expositivos muito pensados entre mim e o artista, ou entre quem seja o curador da exposição e o artista. Nós temos fome de ver coisas, de conhecer coisas. Temos necessidade de ver o mais possível e de experienciar diretamente as coisas mais diferentes e de estarmos... Não é sintonizados. É sincronizados com o contexto internacional. Porque a questão da cultura gesta não é de sintonia. Nós estamos desintonizados do contexto internacional. Nós temos, o que tem sido um trunfo na nossa afirmação no contexto internacional, nós temos uma posição muito particular. Temos uma autonomia e uma idiosincrasia, enfim, que é um termo que no contexto desta conversa corre isto soar mais uma vez pertencioso. Mas temos. E isso tem sido um trunfo excepcional da cultura gesta quando se posiciona lá fora. Eu acho extraordinário que ninguém se questione sobre porque é que há, durante um certo período de tempo, tantos artistas holandeses, mas não tantos como se apregou por aí na programação e agora começa a haver belgas. E acho extraordinário também que algumas almas penadas utilizem isso como arma de arremesso para desqualificar a programação. Acho, desde logo, muito preocupante que a questão da nacionalidade dos artistas seja uma questão. E, depois, acho também extravagante que não se ponha nenhuma questão sobre porque é que há um conjunto de artistas que vêm da Holanda. Poderia ser de outro sítio, neste caso é da Holanda e agora é também da Bélgica. E sempre me pareceu muito interessante fazer inserts durante um certo período de tempo de artistas oriundos de um determinado contexto que nós desconhecemos e que se pode classificar como sendo um contexto salvaguardado a todas as distâncias relativamente ao nosso semiperiférico. E, portanto, houve, durante três anos e meio, mais coisa, menos coisa, um conjunto de inserts muito cuidadosamente aferidos de artistas holandeses na programação da Cultura Geste. E, com o Harold de Grutter, uma vez fechado esse ciclo, abriu-se um novo ciclo que tem a ver com artistas belgas. Claro que isto não tem nenhuma pretensão, nenhum objetivo que seria um bocadinho pateta e impraticável de representatividade destes contextos. Mas acho muito interessante podermos nos confrontar com artistas cuja proveniência não é aquela mais expectável em Portugal e que não pertencem ao mainstream a que nós tão ansiosamente nos queremos ligar e ao qual parece que queremos fazer parte. A programação não está ancorada em artistas holandeses e belgas. De resto, o contexto holandês não é tão estimulante e interessante quanto isso, longe disso. Já o contexto belga é um contexto absolutamente extraordinário. É um viver de artistas muitíssimo interessantes, em quantidade muito superior àquela que se encontra noutros contextos. Pense no contexto austríaco ou no contexto suíço, por exemplo. E um conjunto imenso de artistas que, independentemente da minha relação pessoal com o trabalho deles, ser mais ou menos empática, de haver uma maior ou menor afinidade ou identificação, são artistas com trabalho muito interessante. Também em número muito superior ao que se encontra noutros contextos, nomeadamente no contexto português, se queres saber a minha opinião. O contexto belga é um contexto muito estranho e há um viveiro espantoso de artistas extraordinários ou muito interessantes ou interessantes, mas numa quantidade que é anormal. E, portanto, acho um privilégio poder-se ter contacto com o trabalho de alguns dos artistas mais interessantes, que provém deste contexto e, daqui para a frente, artistas, alguns deles já falecidos, que não conseguiram visibilidade e reconhecimento fora da Bélgica, onde têm uma posição histórica muito importante, e isso é um sintoma da condição semiperiférica do contexto belga. É que não consegue afirmar internacionalmente alguns dos seus artistas mais extraordinários, como nós não conseguimos afirmar internacionalmente alguns dos nossos artistas mais extraordinários. A minha intuição, aliás, era esta. Eu venho de um contexto onde existe uma Lourdes Castro e, obviamente, que o facto da Lourdes Castro não ter a visibilidade e o reconhecimento que, imagino que toda a gente em Portugal acha que merece a nível internacional, porque é uma artista superlativa e raríssima, excepcional, o facto dela não ter atingido esse reconhecimento e essa visibilidade tem a ver também com a incapacidade do contexto para construir essa visibilidade e esse reconhecimento. E eu, quando comecei a viajar e a alavancar uma programação equipada com o outro gesto, a minha questão era tão básica como esta. Eu venho de um contexto onde a Lourdes Castro não consegue ser catapultada, nós não conseguimos, porque ela não está nem aí, está-se nas tintas, nós não conseguimos catapultar a Lourdes Castro ou a Ana Jota, para dar outro exemplo, na cena internacional, de certeza que em imensos contextos, mais ou menos periféricos, mais ou menos centrais, há artistas que, por razões várias, que são diagnosticáveis, não conseguiram também transpor as fronteiras. E entre estes artistas estão alguns dos artistas mais interessantes, se não os mais interessantes. Não é qualquer espécie de fetichismo pelo desconhecimento, pelos artistas desconhecidos, ou obscuros, ou que estão na sombra. Não há aqui nenhuma espécie de fetichista. O fetichismo é que alguns destes artistas são os mais interessantes em que eu poderia tropeçar. Por exemplo, eu estou a trazer aqueles que me parecem mais interessantes. Sucede que são artistas que têm sido descurados ou que se têm prestado pouca atenção. E isso aumenta, se quisermos, a minha vontade e até o imperativo de propor o trabalho deles e de propor o trabalho deles no quadro de exposições alargadas, abrangentes em relação a esse trabalho e tão bem articuladas quanto possível. Portanto, há aqui todo um conjunto de questões. Agora, o programa não está ex-monizado por artistas holandeses e belgas. Nós temos artistas espanhóis. Ângela de la Cruz, que viveu e vive ainda desde há 20 anos em Londres. Portanto, é uma artista aqui. Reino Unido, londrina, inglesa, espanhola. Enfim, é um híbrido. Ângela de la Cruz. Ásia Menizabal, um artista basco. E a Francis Sark. A Francis Sark é americana. Depois, o Valide Raad é libanês, mas vive há muitos anos nos Estados Unidos. Portanto, é libanês, estadunidense, o que seja. Artistas portugueses. Temos artistas franceses, Guillaume Leblon, Jean-Luc Malen. Temos um artista sueco. Temos um artista australiano, que faz a sua primeira exposição individual fora da Austrália, na Cultura Gesta, em Lisboa. É um veterano, tem uma posição fortíssima. Já participou em quatro bienais de Sidney, que é o Robert McPherson. Temos o Manfred Parnisse, que é alemão. E o Johann Lempert. E a Catarina Sedak, que é da República Checa. E os Erwin, que são da Eslovénia, etc, etc, etc. E depois temos muitos artistas portugueses. Temos dado um apoio que me parece exemplar a vários títulos a artistas portugueses que não são discriminados na programação e não são artistas de segunda. Têm a mesma atenção, os mesmos recursos que artistas estrangeiros e até que artistas muito consagrados. Parênteses. Para mim é muito importante ir à descoberta e ver coisas que eu não sei o que são, artistas que eu não sei quem são. Estar aberto a ser surpreendido, a ser cativado, a ser sobressaltado, mas também a ter grandes decepções, a não me interessar nada pelas coisas. É importante ver coisas que não nos interessam, que não vão ter qualquer consequência na programação que fazemos. Vai-se limpando o terreno para poder focar. E isso interessa-me imenso. É aquilo que nós chamamos, vai-se tornando uma espécie de cliché, a idiosincrasia. É eu ver coisas que não vi antes. Porque pode-se dizer que eu vou ver o trabalho de um artista que não conheço, mas isso não quer dizer que eu estou a ver coisas que não conheço. Porque justamente um dos problemas hoje na arte contemporânea é que há, demograficamente, uma população tão exorbitante de artistas que o que mais acontece é vermos o déjà vu, o déjà-fé, o já feito, o já visto, coisas que não nos aquecem nem arrefecem, que podem ser mais bem cozinhadas ou cozinhadas de uma maneira mais trapalhona. Não é possível, quer dizer, ter um... manobrar de uma forma estritamente estratégica. Desculpa a expressão da merda. Há muitos curadores que estão num jogo de cartas a ver quando é que lhe sai o jackpot. Isso só dá disparate. Porque é possível nós não nos alienarmos daquilo que somos e trabalharmos consoante aquilo que somos e aquilo que vamos sendo porque nos vamos construindo e reconstruindo constantemente. Infelizmente, até ao fim dos nossos dias, não é? É importante estarmos sempre a pôr em questão, estarmos sempre a questionar, estarmos sempre a perguntar a tal coisa do António Huberman. Por que é que eu gosto de gostar disto? Por que é que eu não gosto de gostar disto? Por que é que eu gosto de não gostar disto e por que é que eu não gosto do facto de não gostar daquilo? O não gostar daquilo que se gosta é o chamado guilty pleasure. Esta música que nós ouvimos em casa, mas que temos alguma dificuldade em confessar que ouvimos e que gostamos. porque é pirosa ou é considerada isto ou aquilo e, enfim, faz parte dos nossos guilty pleasures. Eu devo confessar que não tenho guilty pleasures. É uma coisa que eu desconheço. Só tens pleasures? Sim, ou prazeres ou desprazeres ou coisas que não me aquecem e me arrefecem, mas não tenho muito problema em assumir aquilo que me interessa e me agrada e aquilo que me desagrada e que me desinteressa. O que há, há uma coisa que é, para mim, muito importante, mas não é uma regra, que é quando eu vejo o trabalho de um artista que me sobressalta, que me desconcerta, que me interpela e eu não sei exatamente porquê. E eu não consigo descodificar todo o trabalho. Portanto, o trabalho, em parte, escapa-me. O trabalho, pela sua complexidade e, às vezes, até pelo seu grau de codificação ou por um certo esoterismo, mas não há também nenhuma espécie de inclinação minha em relação a coisas esotéricas ou hipercodificadas, mas coisas que são refratárias a um juízo sumário, a uma interpretação rápida, a uma digestão curta. São coisas que me interessam muito. Se, justamente, eu começo a funcionar como uma caixa onde elas ressoam, uma caixa de ressonância e elas começam a mexer com os meus neurônios e com os meus sentidos. e isso, normalmente, são artistas que eu procuro seguir, a partir do momento em que há esse impacto, essa descoberta e esse empolgamento, digamos assim, ou essa perplexidade. São artistas que vão estando nos meus macaquinhos ou numa gaveta que eu não perco de vista e, quando eu tenho a oportunidade, às vezes, vou a uma cidade estrangeira, que não é Londres nem em Berlim, em Nova Iorque, para ver uma exposição de um desses artistas. O juízo não é mais válido, é diferente. E tem condições para se formular ou se formar de forma diferente. Desde logo, uma pessoa, na minha posição, é alguém que é paga para só ver arte contemporânea, só estar com gente do mundo da arte contemporânea, só pensar em arte contemporânea e dedicar o seu tempo a isto. Claro que a vida é mais rica e mais interessante do que apenas isto. E, portanto, fazem-se outras coisas, mas fazem-se outras coisas no tempo livre. E, numa ocupação destas, o tempo livre é muito escasso, infelizmente. O que quer dizer que se tem muito má qualidade de vida e que, ao limite, se pode ficar escravizado. Isso também é perigoso, porque pode introduzir uma espécie de miopia em relação às coisas. Mas são essas condições que tornam uma pessoa, nesta posição, particularmente apta para propor, não segundo os seus caprichos, ou os seus gostos e desgostos, apenas, nem sobretudo, mas para propor a partir do seu conhecimento de causa, do seu conhecimento não apenas teórico e histórico, mas também muito importante, empírico, da arte contemporânea. E, por isso, eu programo a partir daquilo que observo, do trabalho de campo que faço, daquilo que vou tendo a oportunidade de descobrir e daquilo que vou tendo a oportunidade de me interessar por. Portanto, as características, eu acho que são variáveis, não têm que ser as mesmas de uma pessoa para outra, e é bom que não haja formatação, mas uma enorme curiosidade. um conhecimento tão vasto quanto possível da história da arte, mais que não seja da história da arte dita contemporânea, um interesse, um ecletismo nos interesses que se têm, não ser uma hiperspecialização na arte contemporânea, como se a arte contemporânea é uma coisa que é como uma esponja, que absorve coisas de muitos lados, e não apenas da história da arte contemporânea, não apenas daquilo que se possa considerar que é o campo da arte contemporânea, é uma coisa muito porosa, é uma coisa que faz ligações a muitas coisas diversas, desde o campo do pensamento até outros campos de prática artística, ou de criação, ou até a realidade do mundo em que vivemos, e que os artistas também observam e também se posicionam em relação a ele, e por aí fora. e acho que tem que ser uma pessoa, infelizmente, às vezes não é possível uma pessoa dedicar o tempo que necessitaria e que gostaria a aprofundar, de uma forma até diletante, não instrumental, certo tipo de conhecimentos e de experiências. e por muito que se fale, e fala-se demasiado do curador, e da importância do curador e do poder do curador, e da mudança nas práticas expositivas, também por causa do aparecimento e da institucionalização da figura do curador, a verdade é que, tirando alguns nomes míticos, são os artistas que constituem a história que se faz, e felizmente que é assim, da arte, e portanto os curadores de facto têm menos importância do que aquilo que se julga. Ou a importância que terão é o facto de, por razões várias, não vamos agora aqui falar disso, haver tantos curadores, tantos curadores, tantos curadores, que obviamente que a qualidade do trabalho de muitos curadores é muito discutível e é vital a relação que se constrói com o artista com quem se está a trabalhar. E o curador tem que ter uma enorme capacidade de ir ao encontro do artista, de interlocução com o artista, e de respeitar o artista, e de não se sobrepor ao artista. Eu acho que a relação entre o curador e o artista é uma coisa que pode ser extraordinariamente profícua, porque esta interlocução externa é qualquer coisa que pode ser muito produtiva para um artista, não na realização do seu trabalho, porque eu acho que o curador não se deve imiscuir na realização do trabalho do artista, mas no ato de mediação que é a exposição. Como é que o trabalho do artista é apresentado e como é que é interpretado, porque não precisa de haver nenhum texto para uma exposição ser um ato de interpretação, pela escolha das obras que se faz, pela relação entre obras, pelo modo como a exposição está construída como uma trama de relações entre obras, por proximidades e distâncias e contrapontos e ecos e ritmos e sequências e por aí fora. E, portanto, é um ato por excelência de interpretação do trabalho de um artista. E acho que, na construção deste ato de mediação, o artista tem, na maior parte dos casos, imensa ganha com uma relação de colaboração, desde que ela seja produtiva, desde que ela seja fecunda, com um curador. Mas, para isso, é preciso o curador dar o litro e ter uma implicação e um conhecimento atorado do trabalho desse artista para poder discutir com o artista hipóteses, ideias e soluções. Porque, senão, qualquer coisa vale. Tanto pode ser esta obra como aquela, tanto pode ser assim ou assado, tanto pode ser apresentada desta maneira como daquela outra. e convenhamos que esse não é de todo o meu estilo, esta maneira mais, digamos, leve ou preguiçosa de chegar a um projeto expositivo. Nós temos um estoque de conhecimentos empíricos espantosos e o que o processo de socialização das pessoas faz é justamente transmitir esse estoque de conhecimentos de maneira que nós possamos existir socialmente e diariamente sem andarmos na idade dos porquês, porque estávamos em louco, em loucos. Justamente, a arte furta-se a essas lógicas que têm uma grande previsibilidade, que têm a ver com o senso comum, que têm a ver com critérios instrumentais, uma racionalidade instrumental. E, portanto, são um espaço de imensa liberdade, são um espaço de descoberta, são um espaço de uma fruição que pode ser exponenciada com a nossa capacidade, com o interesse que temos pela arte contemporânea e com o investimento que fazemos alimentar esse interesse. Vendo coisas, lendo sobre as coisas que vemos e sobre outras que não vemos ou que só vemos em reprodução, mas que dizem respeito à arte contemporânea. É conversando sobre estas matérias sem ser aquela que os covelhissem que o mundo da arte está absolutamente viciado. Uma das funções do curador é justamente fazer essa mediação e as coisas são complexas e podem ser objeto de pensamento e de contextualização e de interpretação. Eu não estou a dizer que isto não é importante, isto é muito importante. Agora, as melhores obras de arte são aquelas que escapam sempre, que nunca se deixam aprisionar completamente nas leituras que delas se fazem, por mais leituras que delas se façam de todo o tipo. Estas são as melhores obras de arte. Há qualquer coisa na melhor obra de arte que é esta irredutibilidade a uma leitura em que as coisas ficam domesticadas ou pacificadas. É extraordinário quando nós vemos uma obra que tem 100 anos ou revemos pela décima vez uma mesma obra que nos apaixona e ela continua a apaixonar-nos porque continua, em certa medida, ou mesmo em grande medida, a escapar-nos. E isso é muito interessante. O prazer é diretamente proporcional ao conhecimento que se tem, desde que uma pessoa não se deixe amarrar ao conhecimento que se tem e esse conhecimento não mate a curiosidade. Desde que isso não atrofie e não afogue a curiosidade, a capacidade de nos deslumbrar, ou de nos surpreendermos, desde que não estejamos reféns desse conhecimento. Que esse conhecimento seja uma ferramenta, uma ferramenta, quer dizer, um meio para, também para a experiência e para a relação com as coisas e não um fim em si mesmo. E o problema é que eu leio muitos textos em que parece que o conhecimento é um fim em si mesmo. Claro. Está em circuito fechado, digamos, pescadinha de rabo na boca e não é, digamos, uma ferramenta para abrir o campo da experiência. Porque é um facto que se somos destituídos, que se estamos desprovidos de determinado tipo de informação e de conhecimento sobre o que é a arte contemporânea, vamos ver uma exposição da arte contemporânea e a exposição é muda e não nos interpela minimamente e não há sequer aquilo que se pode chamar a percepção estética. Há condições para a percepção estética existir. Nem todas as pessoas que vão ver uma exposição da arte contemporânea têm uma percepção estética das obras. Claro. Há pessoas que ficam impedidas de ter essa experiência porque é um mundo tão desconhecido que tudo parece não fazer sentido e ser arbitrário e, depois, a caricatura disto é o comentário. É isso que também o meu filho fazia. Tenho uma dedicação às coisas que pode ser vista como podendo... Que é uma coisa que me arrepiou um bocadinho, mas podendo ter um... Não é tanto jesuíta, mas, enfim, podendo ter a ver com algum espírito missionário. Sim, uma coisa... Cristo. Sendo que eu acho que a arte contemporânea não é obrigatória. Ou seja, eu acho que a arte contemporânea é muito importante para aqueles que acham que a arte contemporânea é muito importante. E esses que acham que a arte contemporânea é muito importante podem ser mais do que são hoje ou podem ser outros que hoje não são. Ou seja, não é uma questão de... Acho que devem ser feitos todos os esforços para alargar ao máximo e para diversificar ao máximo o universo ou a população das pessoas que se interessam por arte contemporânea, que frequentam as posições de arte contemporânea, que gostam da arte contemporânea. Mas, dito isto, não acho que... Não tenho a posição de que a arte contemporânea é mais importante do que outras coisas. Ao limite, e não estou a fazer blá que a arte contemporânea é mais importante do que a telenovela que se vê... Para mim é uma coisa mais importante. É uma experiência muito mais enriquecedora. Mas isso é para mim. E não tenho a veleidade de transformar o que para mim é mais importante numa espécie de normatividade em que todos têm que achar que a arte contemporânea é muito mais importante por isto ou por aquilo e porque trabalha o espírito e porque é bem especial de corrida. E há um bocadinho essa tentação... O Bourdieu fala de coisas como essa como casos de violência simbólica, que são os casos mais insidiosos de violência que pode haver. Porque são... São... São invisíveis e são... E não se tem quase sempre... Ou quase nunca se tem consciência deles. Dessas formas de... Desses casos e dessas formas de violência simbólica. E eu não acho que seja... Não há uma hierarquia. Há é que dar liberdade às pessoas e condições às pessoas para fazer escolhas. E, de facto, essa liberdade e essas condições não existem e não ser para uma elite de classe média intelectualizada e de classe alta que acaba por ter a possibilidade de escolher. A maior parte da população não tem essa possibilidade de escolher, mas também teve percursos de vida que as afastam deste campo de interesse. E, portanto, elas fazem as suas escolhas. Elas não estão sob uma ditadura. Elas escolhem tanto como nós escolhemos. Escolhem dentro de outras condições de possibilidade e de outros reportórios de escolhas. Uma emoção estética que eu tenha perante uma obra ou trabalho de um artista que não está debruçado sobre esse real. Agora, para simplificar. Para mim não é uma relação com o sagrado. E não é por ter uma dimensão espiritual ou intelectual ou sensorial que eu ligo isso à religião porque, para mim, não há aqui nenhuma espécie de sagrado, nenhuma espécie de experiência mística. Podemos entrar em estados alterados de perceção. Não digam hipnose. Não é hipnose, mas em estados alterados. Mas isso acontece-nos quando saímos do cinema e vimos um filme que nos encheu as medidas. E a nossa relação com a paisagem à nossa volta, não é? Vamos andar na rua. Estamos numa espécie de trance. Estamos transfigurados. Estamos num estado muito diferente daquele em que estávamos quando entrámos na sala de cinema. E a experiência do cinema é particularmente perturbadora dos nossos estados de perceção das coisas, não é? Mas são coisas emocionais, não é? Uma exposição e uma obra de arte pode fazer isso.